Ele era chamado por Vinícius de Moraes de São Pixinguinha. O autor de Carinhoso morreu há 50 anos, como hoje num sábado de carnaval. Vamos conhecer mais da obra desse músico fantástico, um gênio que o Brasil reverencia. Nasci no 23 de abril de 1898, dia de São Jorge. Há quem diga que com ele nasceu a alma da música brasileira. Alfredo da Rocha Viana Filho cresceu cercado de música no Rio de Janeiro. Herdou do pai e dos irmãos o apreço pelas notas, partituras e saraus. No dia seguinte, pegava alguns chorinhos que eram fáceis. Na infância, ganhou da avó o apelido de Pizindim, que logo virou Pixinguinha. Aos 14 anos, compôs o primeiro choro. Ainda jovem, fez parte de vários grupos. Mas foi com os oito batutas na França que a carreira decolou fora do Brasil. Nos jornais franceses e tudo, falam, as pessoas se amontoavam para ouvir o Pixinguinha tocar. Ele conseguiu, com o repertório dele, fincar uma bandeira assim, ó, galera, pum, esse aqui é o Brasil. Ele realmente conseguiu fazer isso, mas sem pensar na verdade. Ele fez porque ele era gênio. Foi compositor, intérprete, maestro e arranjador. Eles vêm morar no estúdio. Porque todos, olha, Francisco Alves, Carmen Miranda, Mário Reis, Aurora Miranda, todo mundo, todo mundo, Orlando Silva, Orlando Silva direto, queria o Pixinguinha arranjando. Autor de mais de mil composições de diferentes estilos. Marchinhas de carnaval, então, foram dezenas. Amava a festa popular. O Pixinguinha, ele foi um cara tão importante que se a gente for pensar, que vou pensar algumas coisas assim, que seriam bem diferentes se não fosse ele. Por exemplo, carnaval, o próprio samba, se não tivesse o Pixinguinha, poderia ter tudo isso que eu falei, mas seria bem diferente. E é entre suas criações um grande clássico da nossa cultura. Com melodia de Pixinguinha e letra de João de Barro, carinhoso é considerado uma espécie de hino brasileiro. Quase 100 anos depois, emocionou o mundo nas Olimpíadas de 2016, na voz de Martinho da Vila. Só assim, não, 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 serei feliz, bem feliz. No final dos anos 60, o músico foi frequentador assíduo deste bar na Zona Norte do Rio. Um dos clientes mais ilustres, mas tão simples, que costumava aparecer de pijama mesmo. Como se o botequim fosse uma espécie de extensão da própria casa. Vinha ele, a esposa e o cachorrinho. Então eles sentavam aqui e eles tomavam uma cervejinha preta, naquela época, e tremoços e comiam amendoim. Uma pessoa muito tranquila, uma pessoa maravilhosa. Todo mundo aqui da região gostava muito dele. As homenagens ao mestre podem ser vistas espalhadas pela cidade maravilhosa. A mais recente apresenta ao público 50 músicas inéditas do maestro. Um projeto em forma de espetáculo e quatro discos, que revelam Pixinguinha como Nunca. Pixinguinha como Nunca, genial como sempre. É o DNA do Pixinguinha, né? Aquilo ali tá entranhado no músico brasileiro, no músico que gosta de samba, de choro. E ele se reconhece naquelas músicas, mesmo ela sendo inédita. Na harmonia de uma vida que mudou os rumos da cultura popular, o último acorde foi aos 75 anos. No dia 17 de fevereiro de 1973, Pixinguinha esteve na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para batizar o filho de um amigo. Mas o padrinho do menino não chegou ao fim da cerimônia. Morreu aqui mesmo, em pleno carnaval, onde 50 anos depois, sua obra permanece viva. Não existe música brasileira sem falar em Pixinguinha. Ele começou, talvez por causa de Pixinguinha, nossa música começou a ser conhecida no exterior. Não dá pra ser música, sobretudo brasileira, se você não conhece Pixinguinha. Se para Vinícius de Moraes ele era São Pixinguinha, o legado do artista é quase um milagre que abençoou pra sempre a música brasileira. Moraes ele era um milagre que abençoou pra sempre a música brasileira.